que é o nosso levantador, número 14, Isaac, central, número 12, Adriano, ponteiro, meia dúzia, Vacari, escalado aí o ponteiro, Vacari, número 13, Flávio, central, número 23, o oposto, Franco, número 4, e o líbero é o Tales, número 17, a escalação do técnico Renan D'Ausoto, que tem à disposição ainda, João Rafael, Matheus, Rodriguinho, Mike, Leandro, Honorato e Alain. Boas opções aí no banco de reservas para o técnico brasileiro. Você vai conferir agora a escalação do Japão, que tem alguns jogadores que disputaram as Olimpíadas em Tóquio em 2021. Nishida, número 1, Nishida, número 1, que é o oposto, Han, número 12, ponteiro, Sekita, é o levantador, número 8, Kentaro, central, número 10, Yamaush, número 6, também é central, Ishikawa, ponteiro, número 14, e o líbero, Yamamoto. A escalação do técnico francês, Philippe Blaine. Arbitragem para o jogo, jogo amistoso entre Brasil e Japão, você já vê aí a dupla de arbitragem, Marlon Barreto e Cíntia Cavalcante. Serão os árbitros, o Marlon Barreto, o árbitro 1, o árbitro 2, a árbitra Cíntia Cavalcante. Estão aí apresentadas as seleções, apresentada a arbitragem. Dentro de instantes começa o jogo, o primeiro amistoso do Brasil, essa preparação para a Liga das Nações. Primeiro de dois amistosos contra a boa seleção do Japão, que foi adversária do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O Brasil acabou passando pela seleção japonesa por 3,7 a 0, chegando à semifinal das Olimpíadas. Pena que não trouxemos medalha nas Olimpíadas de Tóquio. O Brasil terminou na quarta posição, mas está aí, começando um novo ciclo, um ciclo mais curto, como a gente tem falado aqui nas nossas transmissões. Três anos de preparação até as Olimpíadas de Paris. Vamos acompanhar aí a entrada dos jogadores, a apresentação 1 a 1 dos jogadores, a expectativa ali do técnico Renan D'Ausotto, que destacou também a coincidência dos jogadores mais experientes hoje não estarem à disposição dele, o Leal, o Lucão, o Bruninho, jogadores que estão ali, mas que devem ser aproveitados no próximo domingo, no segundo amistoso contra a seleção japonesa que está sendo apresentada nesse momento. Está aí a fera nishida dos principais jogadores, o grupo japonês, o time japonês. A maioria deles esteve na Olimpíada de Tóquio, quando jogaram até as quartas de final, perdendo para o Brasil, um bom time, time japonês, inclusive o Filipe Blaine, que era auxiliar técnico em Tóquio. O técnico lá era o Nakagashi, ídolo japonês dos anos 90. Em relação à coincidência, eu não sei se é coincidência não, viu, Rembrandt? Não sei não. Foi dessa forma que definiu o Renan D'Ausotto. Exato, ele definiu como uma coincidência, mas é normal que esteja no planejamento. Ele dá aquela segurada, inclusive, dos jogadores mais experientes, que ele sabe que vai poder contar nos momentos mais importantes. Momento de apresentação aí dos jogadores do Brasil. Franco, o oposto, jogador de Guarulhos. Está aí o Adriano Xavier. Sensação, o Adriano Xavier do SESI São Paulo, do Campinas, né? Isaac sendo apresentado. Isaac, central do Cruzeiro. Está ali o Vacari. Está no vôlei francês. Fernando Cachopa, do Cruzeiro, levantador. Campeão nacional. E o Tales. Disputou a Superliga pelo time de Natal. Está aí a seleção que inicia o Brasil, que começa o jogo contra o Japão. Esse jogo amistoso. Hoje e domingo serão dois jogos de preparação aí para o início da Liga das Nações. A gente vai falar muito aí sobre os jogos do Brasil, a preparação do Brasil. A expectativa em busca do bicampeonato da Liga das Nações masculina de vôlei. O Brasil que ganhou, né? Em Rimini, na Itália, na temporada passada, na bolha, sem a presença do público. Hoje a gente já tem um aquecimento aí, né? Já dá para... Um público empolgadíssimo com a nossa seleção na disputa da Liga das Nações. Vai começar o jogo, Sekita. Começa no saque aí a seleção japonesa, o Sekita. Adriano, na mão do Cachopa. Chegada na pipe para o primeiro ponto do Vacari. Mais uma a zero, o Brasil. Adriano trabalhando ali com a bola na mão, né? Passear para o Cachopa. Perfeito, o Cachopa, que venceu a última Superliga pelo Cruzeiro. Mas está indo para o vôleibol italiano. E o Vacari, que jogou no vôleibol frontejo, mas está vindo para o Cruzeiro. Então, uma troca ali de lugares onde eles estão jogando. Aí a pancada do Nishida. Primeiro ponto do Japão, do oposto, Nishida. Um dos destaques dessa seleção, ele que também joga no vôleibol italiano. Um jogador muito impressionante. Menos de 1,90, joga como oposto. Ele salta uma barbaridade. Exatamente 1,86 na ficha dele do Nishida. Isaac! Consegue salvar aqui no fundo. Sekita levantou! Ela não volta mais! É ponto do Brasil! Ponto brasileiro. Veja de novo aí, Cachopa com o Isaac. Conseguiu salvar aqui o Ishigawa no fundo da quadra. E depois funcionou o bloqueio brasileiro com o Franco. Olha o Franco fazendo seu primeiro ponto com a camisa da seleção brasileira. Experiente o Franco. Olha só que história linda. Para guardar, né? Esse ponto. Saque forte ali do Adriano. Bloqueio. Isaac subiu junto ali com o Franco. Mais uma vez o bloqueio brasileiro. Acaba indo para fora. Segundo ponto japonês. Mas funcionando, chegando nesse comecinho de jogo aí o bloqueio brasileiro. Exatamente. E é muito legal jogar com o Japão nessa fase de amistosos. Tem um time que se pega volume de jogo, se ganha um grande ritmo. É a equipe do Japão, né? Difícil colocar a bola no chão. Aí o Cachopa. Franco! Estava com a porta aberta e o Franco não perdeu a oportunidade para botar a bola no chão. Aí ameaçou jogar no meio com o Isaac. Chamou aqui na saída de rede o Franco. Franco que não deve sentir essa estreia na seleção adulta não, né? Principalmente a cor da camisa amarela, a cor do Guarulhos. Onde ele joga o clube dele. Então está acostumado a jogar com essa cor de camisa. Errou no saque brasileiro ali, no saque do Isaac. 3 a 3. Comecinho de jogo. Direto do ginásio do SESI em Taguatinga. Aí o oposto do Nishida. Canhoto. Vai para o saque japonês. Vai para o saque viagem. Forçou o saque jogo para fora. Um dos que forçam muito o saque na seleção japonesa. O Japão que tentou se atualizar, se modernizar nesse sentido também, né? Durante muito tempo. Um voleibol muito técnico, mas que não forçava o saque. Hoje em dia não vou levar mais com ele. Se não forçar o saque, já era. Franco. Deu a recepção do Han. Bola no chão. Bola com ele, com o Nishida. 4 a 4. É ponto a ponto nesse comecinho de jogo. Um pouquinho de defesa. A bola triscou na rede. Se o Adriano estivesse um pouquinho mais solto, conseguiria chegar. Han. Aí o ponteiro japonês em cima do Adriano. A chupa preparou a jogada na entrada de rede para o Vacari. Uma bomba para o chão. Bola em ponto. É, ele esticando direitinho. Jogando na maior distância com o Vacari. Tinha um bloqueio do Sekito. Bloqueio mais baixo. Ficou mais fácil de ir à bola. Saque brasileiro. Preparação do Vacari. Gabriel Vacari. Voltando para o voleibol brasileiro. Bola do Sekita. Aqui na entrada de rede. Conseguiu agora esticar o A. Agora não foi força. Agora foi habilidade, né? Recurso. Olho nesse jogador, hein? Joga no voleibol italiano. Muito bom jogador. Capitão da seleção japonesa. Ele que atuou as duas últimas temporadas no Milão. Saque futuante ali em cima do Adriano. Cachopa. Franco. Que pancada. Deu defesa. Volta para a quadra brasileira. Cachopa. Mais uma oportunidade. Pelo meio. Pediu um desvio. Não houve o desvio. No ataque do Flávio Galberto. Bola para fora. O Japão passa à frente. Praticamente que hoje não devemos ter o desafio, né? Um jogo amistoso. A gente vê até a identidade visual no layout da quadra diferente da Liga das Nações. Que começa em breve em Brasília. Yamauchi. Ficou na rede. O saque japonês. 6 a 6. Primeiro 7. É a primeira parcial para você que está aí curtindo o vôlei. A expectativa da Liga das Nações. Tem Brasil. Contra a Austrália no primeiro jogo. Depois tem a Eslovênia. Na sequência, Estados Unidos. E fecha essa primeira semana com a China. Bola na mão do Sekita. Deu defesa brasileira. Cachopa. Adriano. Pancada para cima do bloqueio. De manchete. Bola levantada. Disputa na rede. Isaac toca nela. Flávio jogou para cima. Adriano por cima do bloqueio. Teve a cobertura. Vem para o ataque. Ishikawa. É Rally. Para você que está aí curtindo o vôlei. E o bloqueio pegou o Adriano. Kentaro. Pegou o Adriano ali. Olha o bloqueio dele. 24 segundos de Rally. E dois metros e um. Kentaro. Para parar o ponteiro brasileiro. Fiz a escolha errada agora o Adriano. Foi para cima do bloqueio mais alto. Tinha o Sekita. Levantador na paralela. Cachopa na entrada com o Adriano. Deu defesa brasileira. Yamamoto joga para cima. Passa de graça. Bola com o Isaac. Aí eles se entendem, né? Cachopa, Isaac. Entrosamento é o que não falta, Nauber. Entrosamento não falta. Multicampeões com o Cruzeiro. Não só nesta última temporada, mas ao longo de muitos anos. Vão se separar agora, né? Os dois indo para o voleibol italiano em clubes diferentes. Mas da seleção eles ainda podem desfrutar desse entrosamento. Cachopa. Bola do Sekita. Preparou o bloqueio do Adriano. Olha o garoto aparecendo aí no bloqueio, Nauber. Importante, né? Dar pressão no bloqueio. Ele paradinho para cima do Ishikawa. Já esperando que ele fosse receber essa bola, né? Principal jogador do Japão. Ótimo bloqueio do Adriano. Cachopa. Continua no serviço. Yamamoto. Bola do Sekita. E não. Pisou na linha. Pisou na linha. Invasão. Ponto brasileiro. 10 a 7. 10 ou 9? 9, hein? 9 a 7. 9 a 7. Abrindo uma vantagem de dois pontos agora. Estava ponto a ponto, ponto a ponto. Agora são dois pontos de vantagem para o Brasil. Sekita. Mais uma preparação na Pipe. Bloqueio para fora. É ponto japonês. O Han ganhando a moral, né? Ganhando a confiança do levantador Sekita repetindo essa bola de fundo meio com ele. Aí a tentativa do bloqueio brasileiro. Ainda tocou no Isaac e foi para fora. Tome pancada ali para cima do Tales. Cachopa. Adriano. Ela toca no bloqueio. Yamamoto. Sekita prepara mais uma. Han. Bloqueio brasileiro. Yamamoto. Sekita. Agora buscou a saída de rede. E bem demais aí o Lishida. Para empatar o primeiro set. Lishida aqui. Jogou a última temporada no Vigo Valente. Jogou com alguns brasileiros, inclusive, né? Jogou com Maurício Borges. Até mesmo com o próprio Flávio. Um dos três jogadores japoneses a atuar no voleibol italiano. Acabou sacando para fora. O Brasil agradece. 10 a 9, Brasil. Brasil na primeira semana tem essa disputa em casa. Na segunda semana vai viajar a Bulgária. E na terceira semana de disputa nessa fase de grupos em Osaka, no Japão. É lá onde o Brasil vai enfrentar o Japão pela Liga das Nações. Esses dois amistosos aí. Bom que eles vão ficar com uma distância, né? De enfrentamento. Depois de dois amistosos. Só vão se enfrentar lá na terceira semana, exatamente, no Japão. É, e vamos ver se os dois times já com a classificação caminhada, né? Oito se classificam. Olha só, o saque flutuante longe do central japonês, do Kentaro. E vamos ver se vai ser a última semana. A gente espera que o Brasil já esteja tranquilo, classificado para a fase final em Bolonha. De 20 a 24 de julho, a fase final da Liga das Nações. Mais um saque para fora, mais um erro do Brasil ali no saque do Isaac. Equilibrado esse começo de jogo. O Brasil com o Bacari, com o Franco, com o Flávio, com o Adriano. Com o Fernando, com o Isaac e com o Líbero Tales. A formação inicial do Brasil, em cima do Adriano. Voltou de cheque! Fala no chão e a Baúche. Não teve dúvida. O saque do Nishiru, uma das maiores qualidades dele. E a Baúche até deu uma titubeada, mas quando ele percebeu que a bola vinha de cheque, aproveitou. Vamos ouvir o técnico Renan D'Auzotto nesse pedido de tempo. Segunda coisa, galera. Presta atenção. Passos calamativos do outro lado. Quebrou a bola alta. Vamos marcar a bola na frente do cara. A bola na frente do cara, para não ter erro. O nosso central poder chegar. Bolas rápidas na ponta. Bolas rápidas na ponta. As duas possibilidades que nós tivemos, cara, de rodar, vocês vão ficar no centralizado. Vamos acreditar no que nós fizemos no treinamento, tá? Posto 6, roda o tempo todo. Roda o tempo todo. Ficou buraco, a gente corrige ou bloqueia. Tá bom? Só na primeira bola que vocês podem. Tá bom? Vamos lá. É muito didático. Fala muito de parte tática. Os times dele são sempre muito bem organizados. Ele explica sempre muito bem, né? Cada função, cada posicionamento. E já que essa garotada nova, né? Pelo menos em seleção brasileira, está começando a jogar junto agora. Ele precisa a todo momento ficar lembrando dos posicionamentos, principalmente no sistema defensivo. E batendo na história, né? É o que a gente treinou. É a forma que a gente treinou. Não vamos esquecer. Tem que automatizar. Movimentos, posicionamento, função. A chupa. Bola de meio. E o Flávio garante mais um ponto brasileiro 12x12. Tendo uma passadinha aqui na hashtag VoraNoSportTV. Muito legal, pô. Bacana, pessoal. Mandem mensagens à vontade. Participação de vocês é sempre muito importante. Muita gente reclamando. Queria ver o Mike em quadra. Como líbero titular. Já já falo mais sobre isso. Vai ter chance, né? Vai ter chance para isso. Franco. Defesa na recepção. Han Sekita. Jogada de meio. Yamauchi. Ponto japonês. É só o primeiro jogo, né? Certamente o Mike vai ter chance. E o importante é o seguinte, gente. Eu conversei recentemente no meu podcast com o Renan. E a gente abordou esse assunto dos líberos. Porque no último ciclo olímpico usou sempre revezamento de líbero. O que na Olimpíada acabou sendo um problema. Então esse ciclo olímpico, mesmo sendo mais curto, vai utilizar um líbero por jogo. No bloqueio. Desculpa, Renan. Ponto de bloqueio do Japão. Mas é importante falar, né? Que utilizar um líbero só na defesa e no passe é importante. Porque na Olimpíada só podem 12. Precisa de um líbero só. Diferente dos outros torneios. Então vai ser assim. Porque o principal objetivo é a Olimpíada. E aí é nessa preparação escolher, né? Quem é que vai ser o líbero. Exatamente. Para a Olimpíada. A bola toca na fita ali. Acaba... ...tapalhando um pouquinho o Brasil. E é ponto brasileiro. Ponto do Vacari. Vacari. Já lembrou aqui o Bruno Albert. Vem em volta para o vôleibol brasileiro. Vem para o Cruzeiro. Sekita. Subiu muito para atacar essa bola ao Nishida. O oposto japonês. Está de volta ao vôleibol japonês. Depois de uma experiência no vôleibol italiano. Mas... Que impressionante. A gente não para de... Ficar admirando, né? 1,86, irmão. Como salta, né? Que isso. Tacou direitinho ali o corredor. Adriano. Cachopa. Com o Franco. Franco não passa do bloqueio. Bloqueio do Kentaro. Em 2 metros e 1. O central japonês. Olha aí de novo. Nem chegou a passar, né? Rigorosamente. Acho que chegou a passar. O Kentaro chegou um pouquinho atrasado. Mas o Franco deixou a bola abaixar um pouquinho no ataque. E aí foi surpreendido. Saque do Yamauchi. Adriano. Chupa. Jogada de meio. E é ponto do Flávio. Explorando ali o bloqueio japonês. E o Japão. Sacando muito em cima do Adriano, né? Tem participado muito ali na recepção o Adriano. É normal, né? É um jogador mais jovem. Ainda mais jovem do que o Vacari. São dois ponteiros que não são tão conhecidos assim. Mas quem é esse garoto aí? Vamos testar. E aí todo mundo testa mesmo. E tenta minar. Exatamente. Se quita. Ela chega aqui para a quadra brasileira. Passou de graça. Voltou de presente para a seleção japonesa. O ataque na diagonal do Ishikawa. 17, 14. Começa a ficar perigoso o primeiro set. André Barroso. Adriano, inclusive, é o caçula da seleção com 20 anos. Mas ano passado ele já estava no time que foi campeão sul-americano aqui em Brasília. No ginásio Nilsson Nelson. É, já ganhou essa experiência aí na equipe principal do Brasil. Não passou ali. Faltou força no saque japonês. Roda o Brasil. Foi lembrado pelo André aí. E na final ele foi muito importante. Se ele não tivesse entrado naquela final para entrar na Argentina, não sei não. Foi uma final difícil. O Brasil nunca perdeu um sul-americano. E ele foi primordial. O garoto jovem sendo decisivo naquele momento. Saque para fora do Cachopa. 18 para o Japão, 15 para o Brasil. Você está curtindo aqui o amistoso Brasil e Japão. É preparação para a Liga das Nações que começa na semana que vem. A Liga das Nações. A disputa masculina. A disputa feminina já está rolando nos Estados Unidos com o Brasil. Conquistando já duas vitórias nas duas primeiras partidas na seleção brasileira. O árbitro já marcou ali, tocou no chão. Já marcou o ponto japonês. 19 a 15 para o Japão. Aí, no detalhe. Ela vai no chão. Vai muito no chão. Olha o peixinho ali. Outro pedido de tempo do Renan da Uzoto. Tem que estar falando o tempo todo. Tem o Cachinha. Os caras são perigosos. Vai inteiro o tempo todo. Lá esses símbolos ali do tipo de quadro. As bolas de entrada de verde. As três passagens para o levantador. E o escorando para fora. No contra-ataque, vem para a alta volta, tá? Não pode voltar para baixo. Não pode. Tem que ser lá em cima, escorando. Fecha mais. Vem, bora. Vai. Sacou da 5. Fecha. Cachopa. Cachopa. O passo aqui da Tones. Ali, Rebrão, o Renan falando com os dois ponteiros, né? E tem propriedade para falar. Porque ele jogava e jogava demais. Um dos maiores ponteiros passadores da história do voleibol mundial. Ele falando, ó. Entra rápido estourando para cima do bloqueio do levantador. É assim que ele vai explorar os japoneses. Cachopa. Franco bateu ali, deu defesa japonesa. Isaac preparou para o Cachopa. Franco de novo. Na confiança do seu levantador. Bola no chão é ponto do Brasil. Estaticamente jogando certinho o Cachopa. Presta atenção. Não é a realidade, não. Não era o Shekita, não. Era o Nishido. O Nishido é baixinho também, mas tem um bloqueio gigante. Mesmo assim, o Cachopa utilizou o Franco. Adriano. Erro no saque do Brasil. Esse é o tipo de erro de saque que a gente não pode cometer. Ele nem sacou forte, nem sacou direcionado. Ele sacou a meia força. O saque sem nenhum objetivo. Lembro aqui, rapidamente, aqui. Rambam. Temos três erros de saque, né? Oi, André. Entrando aí, indo para o saque, o camisa 16, Miaura, no lugar do Kentaro. Miaura. Foram quatro erros de saque do Brasil. Olha que pancada. Cachopa. Para o Franco. Nishida consegue salvar. Nishida. Agora mandou para... Não, deu o desvio. Focou no bloco. Focou no bloco. Ele vibra, comemora mais um ponto japonês. Está encaminhando bem esse primeiro set e a seleção japonesa, não vem? Vai, e o Nishida sendo protagonista, né? Aproveitando muito bem os contra-ataques. E agora também, na defesa. Se posicionando bem, colocando a bola para cima. Aí o Miaura de novo no saque, em cima do Adriano. Cachopa, teve que se deslocar para fazer o levantamento. Certinho agora, para o Flávio. Vacari. Vacari foi quem apareceu aí, ó. A jogada foi para ele. Ataque na diagonal, lá no fundo. Aproveitou. A bola foi um pouquinho curta. A marcação do bloqueio japonês passou um pouco. Isaac. Não pode errar o saque. Pode dar esse vacilo. Vem pancada. Pancada ali para cima da recepção japonesa. E Nishida deu pancada em cima do Isaac. O Brasil não consegue salvar essa bola. Vigésimo segundo ponto do Japão. Cinco de vantagem para o Japão nessa reta final. Bola linda, hein? Tudo para a diagonal. Ataque na paralela. Olha para um lado e ataca para o outro. Olha para o lado e ataca para o outro. Aí o Nishida. Para fora. Roda o Brasil. 18 para o Brasil. 22 para o Japão. Diga lá, André. Entrando no Brasil agora o Alain. Alain camisa 21 no lugar do Cachopa, 14. O oposto Alain. Saiu o levantador, entrou o Alain. Franco no saque. É difícil, mas o Brasil vai tentar, vai buscar. Franco. A bola certinha na mão do seu levantador. Sekita. E chega com tudo ali o Ishikawa. Para fazer o vigésimo terceiro ponto se aproximar. Botar o Japão muito próximo da vitória neste primeiro set. O Alain Branco. Diga, André. O momento importante agora. Entrando o Matheus Brasília. Levantador no lugar do Franco. Ele que tem esse apelido porque é daqui. Começou a jogar nesse ginásio, num projeto social. E a família está toda aqui na arquibancada acompanhando. Gritando muito agora. Imagina a emoção, né? Vestir a camisa da seleção em casa. Bem pancada. Pancada para cima do Vacari. Thales. E ficou no bloqueio ali o Brasil. A tentativa do Alain. Estava montado o bloqueio japonês. Sete points. O Japão agressivo no saque. Estão se aproveitando muito bem do saque. E também do bloqueio da defesa, né? Jogando muito bem em todo o sistema defensivo. Nesse primeiro set. Há um ponto aí de fechar o primeiro set. A seleção japonesa. Bola do Matheus Brasília. Pelo meio, Flávio. Errou o gol. 19 Brasil, 24 Japão. Movimento aí do Rã. Na tentativa de fazer a defesa. Difícil, né? Rambran. Vamos lá. Honorato agora. Camisa 20 no lugar do Vacari. Honorato já entrou e foi para o saque. Aí o camisa 20. Honorato. Vice-campeão da Superliga Masculina de Vôlei pelo Minas. No saque, o Honorato. Na primeira participação dele. Ficou na rede. Fim do primeiro set. No ginásio do SESI, em Taguatinga. 25 para o Japão. 19 para o Brasil. O Japão sai na frente e faz 1 a 0. No amistoso de preparação para a Liga das Nações. Está aí de novo o saque do Honorato. Na primeira participação dele no jogo. A gente volta daqui a pouquinho. Continue ligado já já. As emoções do segundo set para Brasil e Japão. Está no coração. Está no Sport TV. Trozamento desses jogadores. Muitos deles vestindo a camisa da seleção pela primeira vez. Tendo a primeira oportunidade de jogar um jogo desse nível. O time do Japão não é um time qualquer. É um time experiente. É um time com jogadores acostumados a esse tipo de situação. E jogou muito bem, de forma agressiva. Jogando alá Japão. A gente pode falar no bloqueio na defesa. Tocando em tudo. Criando dificuldades também na recepção brasileira. Acho que aos pouquinhos a seleção brasileira com esses jovens jogadores vai entrando no jogo. Vai pegando um pouco mais de confiança. E é muito importante a comissão técnica ficar o tempo inteiro lembrando de todo o posicionamento de bloqueio, de defesa. Mas também deixar os jogadores um pouquinho à vontade para criar. E já aqui é uma das primeiras vezes que eles jogam juntos. Sem tantos jogadores experientes assim. Os mais experientes estão do lado de fora. Aí tivemos apenas um ponto de saque. Foi do Japão nesse primeiro set. De bloqueio, dois do Brasil. Três pontos do Japão. Em ataques, dez a quatorze. Em erros, sete a sete. Com vinte e dois minutos e meio de jogo. Neste primeiro set. Nesta primeira parcial. E Japão é Japão, né? Independentemente do resultado aqui. Se era um bom amistoso que o Brasil queria. Com um bom adversário. Um adversário que vai dar volume. Que vai dar trabalho. Foi uma boa escolha, né? Eu acho isso. Se é para fazer amistosos. E os amistosos são importantes nessa fase. Nesse período inicial de temporada. Tem que ser contra time bom. Tem que ser contra time que agrega. E o Japão certamente é um dos times que mais agregam. Neste momento. Para a seleção brasileira. Vamos lá para o segundo set. Ginásio do SESI em Taguatinga. Distrito Federal. Adriano. Para o primeiro saque deste segundo set. A recepção japonesa. Sekita. Na jogada de meio. Ela não volta. Kentaro. Tinha sido substituído na reta final do primeiro set. Volta aí para o segundo set. O central. Kentaro. Adriano estava na bola, né? Mas o Tales. Tinha prioridade ali. Pelo movimento. Me parecia. Adriano. Cachopa. Prepara agora. Para o Vacari. É isso. Para não dar chance. Passear. Tem que botar a bola no chão. Os bloqueadores japoneses são baixos. Não pode cair naquela cilada de ir devagar para o ataque. Desacelerar o movimento. Porque firme o tempo todo. Porque os caras lá são muito ligeiros. É isso. Isaac. Outro saque do central brasileiro que fica na rede. Outra armadilha também. Achar que contra o Japão não precisa forçar tanto saque. É uma mentira. Tem que forçar saque contra qualquer adversário. No Japão. Com esse Japão aí principalmente. Ishikawa. Como está fazendo aí o Ishikawa agora. Para cima do Vacari. Cachopa. Teve que se deslocar para fazer o levantamento. Franco. Ishikawa joga para cima. Chegou o Sekita. Botou por cima do bloqueio. Tales no mergulho. Fez a defesa brasileira. Bloqueio do Quintaro. Terceiro ponto japonês. Cresceu o bloqueio japonês. Volume de jogo do japonês. Impressionante. O bloqueio certinho. Isso não é o bloqueio mais alto. É muito organizado. Ótima defesa do Tales agora. Não foi de mão trocada não, tá? Ele é canhoto mesmo. Para quem não sabe. E aí o Quintaro chegou pesado para cima do Franco. Nesse bloqueio na Diagonal. Aí o saque japonês. Bomba para cima do Adriano. Cachopa pelo meio com o Flávio. Vai voltar. Vacari. Outra para o Cachopa. Buscou a jogada na pipe. Adriano. Viajou. Legal o Adriano para buscar essa bola e atacar no chão. Ótima bola do Cachopa agora. Deixando o Adriano sem bloqueio. É obrigação dele botar no chão. É absolutamente livre, né? Para o ataque. Dois para o Brasil. Três para o Japão. É o segundo set. Você está curtindo este amistoso. Entre Brasil e Japão. Preparação para a Liga das Nações. Então chegou o Yamamoto, hein? Sequi Ita preparou para o Rã. Adriano. Cachopa. Chance brasileira por cima do bloqueio. Teve cobertura. No ataque do Nishida. Ponto japonês. Toque na rede do bloqueio. O Flávio se acusou ali. Logo após a marcação do ar. 4 a 2. Japão. Kentaro. Central japonês no saque. Tales. Passou de toque. Bem demais ali o Flávio Gualberto. É um ótimo caminho jogar pelos meios. Jogar ali pelo centro da rede. Com o Flávio. Com o Isaac. Quando o passe sai na mão. O Cachopa tem que utilizar. Um ponto a vantagem da seleção japonesa. Vacari. Vamos lá, Vacari. Acerta esse saque. A pancada para cima. Do Ishikawa. Rã. Vem para o contra-ataque japonês. Tales. Manchete joga para cima. Vem para o ataque franco. Ela bateu ainda nas costas do Cachopa. Vai passar de graça a bola para a quadra japonesa. Yamamoto. Sekita. Rã de novo. No corredor. Ataque firme do japonês. Número 12. É. Número 12. Rã que joga no voleibol italiano. Joga no Padova. Percebendo essa bola muito rápida do Sekita. Que levantador o Sekita. Baixinha é muito habilidoso. Lishida. Bola para o alto. E tome forçar no saque. Acabou jogando para fora por pouco. Fiquei com a impressão que ela saiu pouco. Primeiro erro de saque do Japão no segundo sete. Flávio. Flávio do Alberto. Bola do Ishikawa. Sekita. Tentativa de jogada pelo meio. Cachopa. Perguntou o Flávio. Era o Vacari na jogada. Bola tocou. No meio do caminho ali no japonês. É ponto do Brasil para empatar o segundo sete. Vamos ver de novo o lance. É. Deu um pouquinho de sorte o Adriano agora. Já atacou no bloqueio mais alto. E a bola passou entre os braços do Yamauchi. Flávio. Rã na recepção. Sekita. Jogada de meio. Yamauchi. Grandão também, né? O Yamauchi. Dois metros e quatro. Pela ficha dos japoneses. É o mais alto da seleção japonesa. Boa altura para o central. E mantendo as características do voleibol japonês. Muita velocidade. Rã. Aí o saque do Rã. Em cima do Adriano. Cachopa. Preparou o Isaac. É. Do jeito que ela se ofereceu para ele. Não dava para perder. Não dava. Não dava. Como não dava? Poderia. Poderia ter acontecido, né? Mas nesse nível aí não, né, Naubert? Não. Nesse nível não. E esse entrosamento dos dois aí que... De olhos fechados eles conseguem se entrosar. Rã. A recepção. Sekita. Rã. Mais um ataque ali. Um do meio. Sekita está deitando e enrolando nessas bolas de fumo. No meio. Com o Ishikawa. E com o Rã. Como os japoneses gostam dessa bola. Ele se desculpou ali com o Cachopa, né? Que ela veio. E vinha na direção do rosto do Cachopa. Adriano. Na mão do Cachopa. Vem pro ataque o Brasil. Conta o brasileiro. Foi bem aí no ataque o Brasil. Vacari. Toma lá da capa. Pipe de um lado, pipe do outro. Está sendo um ótimo caminho para os dois times. É com o pipe? Então vamos com o pipe, né? É isso. Sete a sete. O Brasil no jogo. No segundo sete. Primeira parcial. Deu o Japão. Vinte e cinco a dezenove. Rã. Sekita. Buscou o Nishida. Deu defesa brasileira. Ela passa de graça. Sekita. Para mais uma escolha. Em cima do Tales. O ataque foi do Ishikawa. Vem outra bola para a quadra japonesa. Yamamoto. Na mão do Sekita. Jogada pelo meio com o Kentaro. Os caras estão espertos, né? Alberto. É um bom time. Um ótimo time. Essa seleção japonesa. Há um tempo atrás. Até numa conversa com o Renan. Ele falava. É uma das melhores gerações do voleibol japonês dos últimos tempos. E isso se confirma. Eles foram muito bem na Olimpíada. Perderam com o Brasil nas quartas de final. Mas se mantém em ótimo nível nesse início de 2022. E aquela história, né? O cara atravessou o planeta aí. Saiu do Japão para jogar no Brasil. Vai chegar cansado o quê? Olha só o volume do Japão. 8x8. Vamos lá, Isaac. Acertar essa mão aí no saque, Isaac. Vai para o saque o central brasileiro. Yamamoto. Sekita. Ponto do Brasil. Conseguimos pegar agora o Ishikawa. Aí a recepção do Yamamoto. Só uma passada lateral do Vakari. Chegou bem para cima do Ishikawa. Ele que está se dando bem para cima dele. Na realidade foi um ponto agora do Vakari e outro ponto do Adriano. Foram dois pontos de bloqueio na saída de rede do Ishikawa. Para fora o saque do Isaac. Um pouquinho ali de capricho, né? O que mais errou o saque no Brasil até aqui foi o Isaac. 9x9. Ele não está nem forçando nem direcionando, né? Ele está... E agora os japoneses também errando. É normal, né? O jogo masculino de alto nível, Rembrandt, vai ter muito erro de saque. Principalmente início de temporada. Onde os jogadores não estão tão calibrados assim. Franco. Foi mais de um mês de preparação aí do Brasil em Saquanema. Alguns chegaram depois, né? Jogadores que estavam fora do país. Chegaram três semanas apenas de trabalho. Outros chegaram com trabalhos a mais de um mês. Bomba para cima do Tales. Vai para fora. Não vai voltar essa bola. É ponto do Japão. Então não tem ainda um grupo homogêneo, né? O Renan da Osouto. Alguns chegaram antes. Outros chegaram depois. O grupo ainda está se... Chegando no mesmo nível. Tentando pelo menos buscar um nível muito próximo do outro. Ele já está acostumado a lidar com essa situação. Porque isso acontece todos os anos. Os jogadores vão se apresentando conforme os campeonatos vão terminando. Mas tem sempre aquele que chega em cima da hora. Aquele que demora mais. Aquele que chega com muita antecedência. Aquele que ficou mais tempo de férias. Enfim, tem que botar todo mundo no mesmo padrão. Erro do ataque brasileiro ali do Adriano. O Japão na frente. Um pontinho de vantagem. Kentaro. Aí o saque do central japonês. Vem para o ataque, Flávio. Boa na jogada de meio ali, Flávio. O central brasileiro botou no chão. Pode deixar o Japão desgarrar. Como fez aí na reta final do primeiro set. Pois é. O segundo set idêntico ao primeiro. Pelo menos até o décimo primeiro ponto na parcial anterior. Estava tudo empatado. É isso. Vacari. Bomba do Vacariense no Brasil. Ponto de saque. Saiu esse ponto de saque. Na metade praticamente aí do segundo set, Nauber. É isso aí. Primeiro ponto de saque do Brasil. A gente sabe que durante a temporada, né? Os saques vão melhorando. A gente vai tendo mais aproveitamento. Mas é sempre importante ganhar confiança. E aí, né? E aí, né? O passo mesmo está muito centralizado. Como ajudar? Muito centralizado. Ficar para fora dele. Eu também já tenho a pertinência aqui. Tá? Segunda coisa. O saque cruzado é bom negócio. O saque reto, os caras têm habilidade. Eles controlam bem a bola. O saque cruzado é bom. Tá? Para botar dúvida entre um e outro. Então, mantém o saque cruzado. Você também vem bem para cá, tá? Você também vem firme, tá? Beleza, Adriano? Vamos lá! Uma boa opção ali para o Renan. Ele se destacou aí. O saque cruzado, né? Foi exatamente o que fez o Vacari ali entre a posição 5 e 6, né? Os dois jogadores que estavam no fundo, na recepção. Conseguiu desconcertar a recepção japonesa. Vamos lá. Estamos com o Brasil e o Japão. Para você que está ligado aqui no Sport TV 2. Um dia de muito vôlei, né? Tivemos vitória do Brasil hoje na Liga das Nações. O time feminino do Brasil fazendo 3 a 0 na Polônia. Ontem teve vitória por 3 a 1 sobre a Alemanha. Mishida. Explorou bem o bloqueio do Brasil. Ponto do Japão. Olha, ele viu um ataque. Que ótimo passe do Rano. O saque em viagem do Vacari ainda tocou na rede. Tirando o controle da manchete, mas ele conseguiu recuperar. Aí os caras não aliviam nenhum ataque, né? Força em todos eles. Mishida. Para fora, outro saque. Perdido ali pelo time japonês. O quarto erro de saque do Japão no segundo set. E o Brasil passando à frente aí neste segundo set. 13 para o Brasil, 12 para o Japão. Flávio. Rã. Na mão do Sekita. Na tentativa de jogada pelo meio, pegou o Brasil. Adriano vai passar. Yamamoto. Sekita. Buscou de novo a jogada aqui na entrada de rede. Agora o Rã botou no chão. A gente já está acostumado, né? Os japoneses são muito habilidosos no ataque. Os ponteiros passadores japoneses, então. Eles brincam com o bloqueio. Tem sempre variação de golpes. E também nas largadas, como fez o Rã agora. Impressionante. Bonito demais de ver, né? Então aproveite, aproveite. Vamos muito vôlei durante todo esse mês aí de junho para você acompanhar. Junho e julho. Adriano. Bloqueio para fora. Ponto do Brasil. 14 Brasil, 13 Japão. Igual a do Adriano agora. Conseguiu passar em dificuldade e recebeu essa bola na ponta. Reto para cima do bloqueio, mas foi premiado, né? Que conseguiu explorar. Cara de menino mesmo, né, Nauber? Constante jovem. Tem toda uma carreira pela frente na seleção. Cachopa. Aí o Sekita. Jogou para fora. Dessa vez não teve repertório. Bola para fora do Ishikawa. Reveja. Fernando Cachopa. Cachopa, Cachopa, né? As variações do apelido dele, do Fernando. Explorou ali a bola em cima do Tales. Bola para fora. Ponto japonês. 15 e 14. O Sekita gosta de repetir bola, hein? Quando o atacante erra, ele repete para dar moral. O que eles têm virado. Mas já é um bom sinal para a seleção brasileira. Quando isso acontece. Saque do Yamauchi. Cachopa. Isaac na jogada de meio. Yamauchi fez a defesa. Cachopa de novo. Dessa vez não passou do bloqueio ali o Isaac. Ponto japonês para empatar a segunda parcial, Naubert. Duas vezes ali o Isaac. Exato. Muito entrosamento, né? Mas dessa vez o Tenkaro... Kentaro, desculpa. Kentaro conseguiu fazer muito bem essa marcação de bloqueio. Yamauchi. Isaac de manchete ali na mão do Cachopa. Fica com ela. Encaixa essa bola aí, Nishida. Parecia goleiro agora o Nishida. Encaixou firme. Ponto brasileiro. Mas eles estão em todas. Entrando o Alain aí, Rambam. Isso é lugar do Franco. Aí mais uma vez o Alain enquadra. Entrou no finzinho do primeiro set. Está aí de novo. Acionado pelo Renan D'Auzotto. Mas agora é para jogar, hein? É no lugar exatamente do... Do Franco. Aposto por oposto, né? Exatamente. Adriano. 16 a 15. Brasil na frente. Aí o saque do Adriano. Defesa lá do Rambam. Nishida. Thales. Sensacional Thales. Vem para o Alain. Para fazer o primeiro ponto dele, Alain. Para entrar no jogo. Para jogar mesmo agora, Nauber. Muito importante o Alain estar bem. Agora com a aposentadoria do Wallace na seleção. Substituto natural seria o Alain. Alain já esteve na Olimpíada. Já teve ótimos momentos, né? Lembro da Copa do Mundo 2019. Agora está aí o tempo. Vamos escutar depois. Volta a fala. Entrada de braço. Entrada de rede aqui. Está fazendo aqui, ó. Abre o bração lá. Tem que sentir que está no simples, né? Galera, duas coisas, tá? O passe veio A e B mais. Vamos acelerar o jogo, porra. Está muito redondo esse jogo, tá bom? Vamos acelerar. E passe exclamativo aqui. Nós treinamos isso bastante. Um passe para trás. E dá nela, tá? O Schwenk também falou ali, né? O auxiliar do Renan da Uzoto. O Renan completou. É isso. O Schwenk que segurou uma bronca, né? Ele, o Tabasch. Toda a comissão técnica no passado. Foi a presença das nações do ano passado, né? Exatamente. Quando o Brasil foi campeão. Na ausência do Renan. Mas graças a Deus, deu o Renan. Depois daquele sufoco todo. Conseguiu se recuperar plenamente da Covid. Está aí dirigindo novamente o Schwenk. Está de volta ao vôleibol nacional, hein? Vai dirigir a equipe do São José, que está fazendo grandes investimentos para essa próxima Superliga. Ficou no... Ficou na rede ali o saque do Adriano. 17 e 16. Seguita. Aí o bom levantador do Japão. Cachopa. Levantou o Alain. É assim. É assim que a torcida gosta. Falava do Alain, né, Renan? Ele foi para a Rússia, mas acabou se machucando lá. Fez a recuperação toda aqui no SESI, mais especificamente. E agora, de volta à seleção. A gente conta muito com ele, já que o Wallace se aposentou. é uma posição que a gente fica um pouco preocupado por causa das lesões. Não pela falta de talento, mas as lesões. Todos os substitutos naturais acabaram se machucando. Já já falo mais sobre isso. Seguita na entrada de rede, tentativa do Nishida. Nishida. Rã. De novo para ele. Nishida. Nishida. Péssimo sétimo ponto japonês. Aí falava do Alain, que está voltando de contusão. Felipe Roque, né, que teve uma cirurgia séria, que estava também no grupo. A gente fala do Abuba, que também se machucou. Aí tivemos que trazer o Franco, que foi muito bem, com todos os méritos, do jovem Darlan, que é irmão do Alain, mas é muito bom ver o Alain já totalmente recuperado. Cachopa. Pancada ali do Vacari. Não vai voltar nessa bola. É ponto do Brasil. 19º ponto do Brasil, 19 e 17. Estão inscritos como opostos, né, para a Liga das Nações. O Alain está em quadra, o Franco está participando também do jogo. O Alas apenas inscrito e o Darlan. São as opções de opostos que tem o Renan D'Ausoto para a Liga das Nações. Alain. A empancada do Alain. Em cima do Rã. É ele quem vai para a definição. A Choupa reclamou ali da posição da defesa brasileira. Belíssimo ataque, belíssima recepção. Que jogador o Rã. Impressionante. Defendeu e foi lá para atacar, para concluir o ponto. Exato, ajoelhou, já chegou rapidinho no ataque. Miaura entrou e vai para o saque agora. Aí ele de novo, Miaura. Teve também uma passagem na reta final do primeiro set. Cachopa. Busca a jogada com o Alain. Chegou, entrou, confiante. Mais um ponto do oposto brasileiro. O Brasil muito melhor no side-out no segundo set. Já são dez pontos na virada de bola. André Barroso. O André Barroso. Rodriguinho, camisa 11 no lugar do Adriano. Aí, camisa 11. Rodriguinho, Rodrigo Leão. Vacari. Bancada do Vacari. Rã. Na recepção, com dificuldade. Vem ele para o ataque, ó. É recepção e ataque do Rã. Ótimo jogador, hein? É um dos destaques do jogo, né? Exatamente. Segurando a bronca no passe ali, recebendo no ataque. Correspondendo. Joga no Padova da Itália. 20 a 19, Brasil. Nishida no saque. Aí, o oposto do Canhoto. Bomba. E é ponto de saque do Japão. Para empatar esse segundo set. O Tales se desculpa. Não era um saque tão difícil assim, né? Ainda mais para o Tales, que é um grande líbero, principalmente na recepção. Poderia ter deixado escapar dessa maneira. Nishida. Outra bomba ali do Nishida. Agora foi para cima do Vacari. Pelo meio, Flávio. Bota no chão. 21 Brasil, 20 Japão. Chupa, Flávio. Bola no chão. A vibração do Brasil. É assim que a gente gosta de ver esse time, né? Vibrante. Flávio. Sequita. Rã de novo. Tocou no bloqueio. Tá pedindo ali, ó. Tá dizendo que tocou no bloqueio. O árbitro apontou o ponto para o Brasil, né? Legal, legal. Jogadores brasileiros. É isso. Acho que o espírito de um jogo amistoso, principalmente, a gente sabe que nos jogos da Liga das Nações vai ter desafio, não tem necessidade de ficar se acusando. Nesse jogo aí, se acusa, né? Ainda mais uma bola como essa. Foi isso que o Chupa fez. Está de parabéns. Muito legal. Oi, André. Alteração agora no Japão. Entrou camisa 21. Eiro no lugar do oito, Sekita. Eiro no lugar do Sekita. Ele que é levantador também, né? Saque para fora aí é ponto do Brasil. Já voltou o Sekita. Já voltou, então, o Sekita. O Philippe Blaine assumindo o comando da seleção japonesa. Foi técnico muitos anos de seleção francesa. Assistente técnico campeão mundial com a seleção polonesa também. Bola na mão do Sekita. Na jogada de meio, o Tales mergulha. Não tem como voltar essa bola. 22 a 22. Pegada essa reta final de segundo sete. Ouvir de novo ali o ataque do Yamauchi. Quem? Foi justamente o Yamauchi que saiu para a entrada do Otsuka, camisa 5. Otsuka. As mexidas do Philippe Blaine. Técnico francês. Aí o Otsuka. Ele no saque. Ponteiro da equipe japonesa. Vem para o ataque o Brasil. Alan 23 a 22. Imaginando a saudade que o Alan estava de jogar. Ele que é um forminho, um grande atacante. Aí de volta à seleção após um tempo inativo. Rodriguinho no saque. estamos juntos com o Brasil e o Japão. É amistoso. Domingo tem mais. 10 da manhã Brasil e Japão se enfrentam de novo. Sekita. Nishida. O corredor ali o ataque do Nishida. Ponto. O japonês 23 a 23 na UB. Ele gosta dessa bola na paralela. Ele vai com o corpo sempre para a diagonal mas dessa vez o Macari chegou um pouco atrasado o quadro inteiro praticamente. Sekita. Ela toca na rede. Cachopa com o Isaac. Yamamoto. Joga para cima na mão do Sekita. Se vira o Brasil. Bola passa de graça e Yamamoto. Sekita. Preparou. Fundo meio. O ataque do Han é ponto. Ponto do Japão. 7 points para os japoneses. 24 a 23. Defesa do Líbero. Olha lá. O Yamamoto fez uma recuperação espetacular. A caixinha do Isaac está pronto ali. Pronto para correr para frente os dois aqui. Eles estão queimando na primeira bola. Vai ficar um por um, galera. Vai sair um passear e vai ficar um por um. Obrigação nossa é rodar. Vamos embora. Atenção. Final de sete. Carilho em todas as bolas. Vamos embora. Obrigação nossa é rodar. Vai se o passe for na mão. O passear que a gente costuma falar. É obrigação sim. Diante de um bloqueio bem mais baixo. O Brasil é a escola do voleibol mundial mais famosa pelos ataques. E está aí. O Renato Tassiá tem que botar uma pressão mesmo. Jogo desse... Momento de decisão. Final de sete. Jogador que veste essa camisa aí tem que estar confortável com a pressão e com a cobrança. sequita. Aí o saque do levantador japonês. Cachopa para o Alain. É isso. É para rodar. É para botar no chão. É para pontuar. 24x24. 100% de aproveitamento do Alain até agora. Novidade aí na seleção brasileira, André. João Rafael camisa 3 no lugar do Isaac. Entrou e vai sacar. Costuma entrar muito bem nos saques, viu, Rembrandt? Impressionante. Quero secar não, mas vou botar toda a energia positiva para o João Rafael agora. Vamos lá com o ponteiro brasileiro João Rafael no saque. E vem pancada ela toca na rede. Rã na mão do sequita. Ponto na jogada pelo meio, Kentaro. Os caras estão numa noite também espetacular, né? Em mérito também, né? Do lado de lá. Certamente. É um time qualquer. Em contas alguma. Ishikawa faz um set point aí para a seleção japonesa na rede. Fica na rede o saque do Ishikawa. 25x25. Tudo igual. Vamos a 27. no mínimo a 27. Vamos lá, Alan. Saque brasileiro acerta, Alan. Você tem acertado os ataques. Vamos acertar o saque também, Alan. o Karelli, Lucão, Bruninho ali acompanhando de perto. Alan vem na pancada e a Mamoto na mão do sequita. Mais uma chance do Rã. Difícil demais o cara errar, né? Era um dos mais altos, mas muito rápido e salta fácil também. 20 anos de idade somente, hein? O Rã que não esteve nos Jogos Olímpicos, mas que esteve no vice-campeonato dos Jogos Asiáticos. Seleção japonesa perdendo para o Irã na ocasião. Foi logo depois da Olimpíada e péssimo saco. 26x26. Foi bom. Péssimo não, foi bom. Ótimo para o Brasil. Para o Brasil. Vamos lembrar? Olha a expressão do Felipe Blaine. Oi, André Barroso. Mais uma entrada aí no time do Brasil. Leandro, camisa 19, saindo Fernando Cachorro. Leandro. Aracaju, mais conhecido como Aracaju. No quadro aí o Aracaju. Jogador que estava no voleibol francês, né? Sequita. Brujan. Está confiante. Tales, defesa do líbero brasileiro. Flávio preparou o Rodriguinho. É isso, vibra. O Brasil passa a frente. Agora é o Brasil quem tem o set point. A gente precisa de jogadores assim, com a atitude do Rodriguinho. A gente conhece muito bem o temperamento dele no Cruzeiro. É um cara que luta, que briga, que cobra. Jogar na seleção precisa disso também. Isso é sanguíneo. Já virou essa bola e a torcida vem junto. Vamos, Vacari. A galera que é ex, a gente também quer. A bola toca na rede. Sequita pro Nishida. Aquela bola, aquela bola dele no corredor, na paralela. 27x27. Voltou o Cachopa. Cachopa de volta, o levantador brasileiro. Aí, com a camisa 14, Fernando. Nishida. Tudo igual. 27x27. É o segundo set e a segunda parcial pra você, pra fora. Fiquei com a impressão de bola boa, hein? Mas, se não for melhor ângulo pra gente conferir... É. Não sei. É o tipo... Olha. Acho que belíssimo a linha. É. É o tipo do jogo se tem desafio, certamente. Eles iam buscar o desafio, iam pedir. Flávio, Yamamoto, na mão do Sequita. Nishida! Foi com raiva a Nishida, hein? Parece que ele saltou mais nessa última bola, hein? Mais do que as outras... Olha só. Impressionante, Nalbão. Que isso, Nishida? Trouxe atenção, irmão. Ele passou a cabeça, o peito da rede ali. Ele tem 86, cara. É inacreditável. Vamos empancar ali pra cima do Vacari. Cachopa preparou pro Alan. No bloqueio! no bloqueio! Brasil na frente, 29 a 28. Estica o segundo set. Uma mudança ali no bloqueio do Japão. Quem tava bloqueando o Alan era o Sequita. E foi ali que o Alan explorou. Chopa. Tirando força do saque, bola na mão do Sequita. na jogada de meio o Yamauchi. 29 a 29. No momento em que os ataques estão tendo a prevalência, estão tendo um ótimo aproveitamento. Side-out japonês, olha só, já são 16 pontos nesse segundo set contra 14 da seleção brasileira. Somente o sistema ofensivo. Rodrigo jogou pra cima. É ele pra definir o ponto. Salvou o Japão. Ela volta. Isaac de manchete. Cachopa. Vem de fundo no meio pra atacar Vacari. Pra pontuar pro Brasil. 30 Brasil 29 Japão. Que pontaço, Nauber. Como é bom, logo numa estreia, numa amistosa, o Brasil jogar nesse nível contra uma seleção japonesa bem competitiva, exigindo ao máximo desses jogadores. Brasil com nessa primeira semana de Liga nas Nações. Tem Austrália, Eslovênia, Estados Unidos e China. China, mais um asiático aí no caminho do Brasil nesse início de preparação. Han na mão do Sekita. E a bola vai pra fora. Ishikawa atacou ali, jogou a bola em cima do bloqueio. Experiência, experiência, categoria do Ishikawa. Bola em cima da rede. Ele fez com a exploradinha no bloqueio básico. Sekita Faz um saque aí pro levantador japonês. Rodriguinho, Cachopa, buscou a jogada com o Vacari. Ponto brasileiro. Mudou a decisão? Mudou, Rambrano. Ponto japonês. Vamos ver de novo? É, a bola não tocou não no Lichida, né? A bola pegou na antena. Pegou na antena. Antes de pegar no japonês. pra fora, então. A bola brasileira. 31 a 30. Sete pontos aí pra seleção japonesa. Sekita na tentativa de jogada pelo meio. Isaac! Se posicionou legal, pegou o Kentaro. Bloqueio pra cima do Kentaro, Nauber. Duelo de centrais, né? O Kentaro amorteceu o Isaac e logo em seguida no contra-ataque o Isaac bloqueou o Kentaro. 31 a 31. Vamos lá, Isaac! Vamos lá, Brasil. Tem um 7 a 0 o Japão. Aí o saque do Isaac em cima do Han. Sekita. Na tentativa ali do Ishikawa, voltou pro Brasil. Alan! Explora esse bloqueio, Alan. 32 a 31. Brasil na frente, sete pontos pro Brasil. antes fazer esse próximo ponto, vencer o sete. Com certeza que o jogo vai caminhar de uma forma mais suave, mais solta. Isaac! Vamos lá, pra fechar esse segundo sete, pra empatar esse jogo. Isaac! Isaac! Tudo igual. É jogo que você quer? É jogo que você tem aqui. Esse sete esticado entre Brasil e Japão. 32 a 32. Ficou na rede o japonês o saque do Japão, saque do Ishikawa. Nove erros de saque da seleção japonesa, forçando muito nesse segundo sete. O Brasil errou somente quatro saques. Alan! Sete point brasileiro, mais um. Sete point de um lado, sete point do outro. Vamos lá, com o Alan. A corrente brasileira, pancada, Yamamoto faz a recepção. Sekita explodiu no Thales. Yamamoto botou na mão do Sekita. Han! Ponto japonês, 33 a 33. Onde bola esse Han, nossa. Onde bola esse japonêsinho jovem, como eu falei, que na ficha dele 1,88. Acho até que tem um pouco mais. Mas, independentemente disso, bom de bola mesmo. Tá com sono? Tá nada, tá esperto, né? Tá todo mundo esperto. Cachopa no meio com Flávio Galberto. 34 a 33. Tá fazendo aí uma aposta em casa? Vai acabar em quanto esse set? É, do jeito que os ataques estão prevalecendo, vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais ainda. 34 a 33. Vacari. Tome pancada ali. pra cima do... Agora Han vem pro ataque, explorando o bloqueio. Primeiro, o saque foi em cima do Ishikawa. E o Han foi pra definir o ponto e empatar de novo. Bola ali pra cima do Flávio. Saque pro Japão. Nishida. Tem outro oposto da seleção japonesa. mexida. Tem só um metro e oitenta e seis na ficha, né? Alan! Yamamoto salvou! Yamamoto defendeu! É ponto do Japão! Ishikawa! E apontou ali pro... pro Yamamoto. O que é isso? Que defesa do líbero japonês, Nauberto. Que defesa! Se tratando de um japonês, não é que a gente se impressiona tanto. Eles defendem demais. Agora, coragem do Ishikawa, né? Essa bola de fundo do meio. Impressionante. Agora, o Brasil vai ter que segurar esse saque do Nishida. E ele de novo pra pancada. Vai voltar essa bola Yamamoto. Sekita. Han! Pegamos o Han no bloqueio! Teve a chance, hein, Japão? Duas chances já, né? É. E não faz leva. Ele não foi bom assim também, viu, Renan? Isso também, né, Nauberto? É, lógico. Ele não faz leva. Dois contra-ataques tiveram a chance, tomaram o bloqueio. Tão dando chance pro Brasil. Flávio! Flávio tem que aproveitar também. Tem que aproveitar também, né? Tem que aproveitar também. 35 Brasil, 36 pro Japão. Você acha que acaba agora? Não sei. Diz que não, hein? Han! mais um set point pro Japão. Aí a pancada. Cachopa! Ela tocou no bloqueio. Han e Yamamoto. Não volta. Será? Não, não volta. 36 a 36. nem vai dar tempo pra você ir buscar o cafezinho lá na cozinha, hein? Quase voltou, olha só. O voo não tinha caído, não. É. Esse líder é impressionante, cara. Ele chega em todas. E Yamamoto. tudo igual. Cachopa. Brasil no saque. Fernando Cachopa. Nishikawa jogou pra cima. Nishida! Pra fora! Conseguiu errar uma o Nishida. Nesse ataque na paralela do Nishida, ele errou. Jogou pra fora, Nalbé. Estava esperando o replay pra conferir. Realmente saiu bastante. E tá aí, ó. Tá na hora de fechar, hein, Rebão? Tá na hora. Vamos lá, Cachopa. Vamos com você. 37 a 36. Em cima do Yamamoto. Sekita! Fecha, não. Ishikawa. 37 a 37. Tô achando que vai passar de 40, hein? Será? Olha, não me lembro, não. Faz tempo que eu... Tô com essa impressão. A gente não transmitiu o jogo que veio de tão longe assim. Yamauchi. Aí o Saki, tirando força. Cachopa com o Isaac. Deu defesa japonesa. Vem pro ataque, Nishida. Tales! Defesa brasileira. Vem pro contra-ataque. A chance do Brasil. Pra passar a frente. Não passou a bola. 38 a 37. Tentativa do Rodriguinho. Agora se precipitou, né? O Rodriguinho foi afoito demais nessa bola. Poderia passar de uma forma até firme. Mas não arriscando tudo como ele fez. Poderia atacar pro lado levantador na posição 1. Yamauchi. Aí um dos centrais da seleção japonesa. Tales passou essa bola de graça pra quadra japonesa. Rede dos Cachopa. Teve toque no Cachopa. Fechando com 39 a 37. Termina o segundo set. 39 a 37. Deu Japão. 2 a 0, Japão. Tá aí o último lance. Toque na rede do Fernando Cachopa. 39 a 37. Rápido intervalo, hein? Já já a gente volta pras emoções do terceiro set. Brasil e Japão continuem ligado. Lá no coração, tá no Sport TV. De volta com imagens ao vivo aí do ginásio do SESI em Itaguatinga. 18 graus agora. Temperatura aqui em Brasília. 2 a 0 pro Japão. Nesse amistoso de preparação aí pra Liga das Nações. E o André Barroso. Tem mais um destaque aí pra bater um papo. Mais um jogador muito importante da seleção brasileira que não tá no jogo hoje, André. Isso aí, Rembrandt. Luccarelli tá de torcedor ali hoje. Tá muito difícil ficar ali sem poder entrar num jogo equilibrado como esse. Que o Japão acabou de fazer 2 a 0 aí. Sim, eu tenho uma dificuldade muito grande em assistir em jogo. Eu até tava comentando com o Bruno Luiz que um ano a gente não foi pra um fã americano. E eu fico muito nervoso. Muito mais que jogando. Então, é complicado. Mas o time do Japão é um grande time. Nos últimos anos a gente jogando sempre muito bem. Então, pra gente também tá sendo muito bom poder jogar com eles nesse amistoso. Tenho certeza que agora o meu time vai virar um 3x2. Está aí brinque, mais emoção ainda. Mas eles estão jogando super bem também. Tem que dar o mérito pro time do Japão. O que você tá achando da garotada do Brasil? Que tá entrando muita gente hoje pela primeira vez na seleção. Eu fico muito feliz em ver. Principalmente porque muitos são meus amigos de muito tempo. Então, eu acho muito bom. Todos mereceram essa convocação. Estarem aqui. Jogaram muito bem. Fizeram uma Superliga. É uma temporada incrível, né? Então, eu acho que tô muito feliz por eles. Estou jogando super bem. E daqui pra frente é só melhorar. Tá certo. Obrigado, Lucarelli. Rembrandt. Valeu, André Barroso. Lucarelli confiante num 3x2. Uma virada espetacular aí, Nauber. A gente também, né, Rembrandt. É o que a gente espera. Olha, confesso. Lógico que eu não gostei do resultado. Mas tô gostando muito do jogo. Como o primeiro jogo tá ali o clima amistoso, né? Entre os jogadores. Entre os dois opostos que estão muito bem no jogo. Bem legal isso. Tô achando maravilhoso essa garotada enfrentar um Japão competitivo. Um Japão tão forte dessa maneira. Um Japão que tá exigindo ao máximo do Brasil. É dessa maneira que você vai ficando cascudo. Dessa maneira que você vai entendendo como que funciona jogar pela seleção. É uma seleção japonesa que... Viradora de bola, né? Só nesse segundo sete foram... Deixa eu fazer a conta aqui, olha só. Foram 19 pontos na virada de bola. Mas 7 pontos em contra-ataques. Ou seja, 26... Dos 39, 26 pontos em ataque. É um time muito rápido. Que joga com muita velocidade. E o Brasil tem que começar a bloquear, defender, bloquear, defender. Utilizar tudo que foi treinado. Pra dar uma crescida também no volume de jogo. Coisa que o Japão tá superando. Começa o terceiro sete. No saque do Sekita. Rodriguinho, cachopa. Alain! Bota no chão a primeira. Neste terceiro sete. Sai na frente o Brasil. Aí o Alain que entrou bem, né? No segundo sete. Diga, André. Líbero agora nesse sete. Começou o Mike, camisa 15. Atacou. E ponto de saque. Ponto brasileiro, ponto de saque. Segundo ponto do Brasil. Aí é o Isaac. Acertando bonito. 2 a 0. Sem chance pro Rã. É, a gente sabia, né? A gente sabe que o Renan, principalmente nessa posição de Líbero, ele vai testar, mas ele vai testar de forma diferente do que fazer no seu amigo do passado. O Thales jogou dois sets. Provavelmente o Mike vai jogar até o final da partida agora. Um Líbero só, exercendo os dois fundamentos, né? Passe e defesa, porque o dia que a gente faz mais uma jogada é a Olimpíada em Paris e lá somente 12 jogadores. Um Líbero pra ser escalado. O Mike tá ali em quadro e que ele jogue três sets, né? Neste jogo. Mara, né? Mara. Foi uma coisa equilibrada, né? Dois sets pro Thales, três sets pro Mike. Isso porque a gente tá querendo que o Brasil vá, né? Pro sete desempate. Exatamente. Aí fica mais fácil até do Renan fazer as observações dele. Ishikawa, pancada no saque. Rodriguinho, Vacari e Yamamoto. Na mão do Sekita. Buscou a jogada, fundo, meio. Buscou na pipe, é ponto do Ishikawa. 3x2, Japão. Rodriguinho busca aqui no fundo. Foi difícil pra defender. Na frente, neste terceiro set, nesta terceira parcial. A seleção japonesa. 25-19 no primeiro set. 39-37 no segundo set. Estamos com o terceiro set ao vivo pra você. 2x0, Japão. A chupa com o Alan. Chama o oposto, Alan. Chama que ele vem. Se não me engano, ele só me virou uma bola no set anterior. Agora somadas essas duas bolas desse set, né? Aquela bola que o Líbero, Yamamoto, foi um milagre, né? Conseguiu botar pra cima. Ele ainda teve isso, né? Todas as outras ele virou. Alan. Capricha no saque, Alan. Toca da rede. Pra dificultar ali a recepção. Nishida. Nishida. Empurrou a bola ali pra cima do Vacari. Tava na descida ali do bloqueio. Vacari. Tempo de ataque perfeito. Ela esperou o Vacari fazer a força no bloqueio ali. Só deu o último toque. Fiz a última força. E a bola caiu do lado brasileiro. Perou até o limite, né? Pra zato. E com essa bola ali pra cima do Vacari. Kentaro no saque. 4 a 3, Japão. Cachopa. Bola rápida com o Flávio. Ponto brasileiro. Tudo igual. 2 a 7. Vamos pra cima do Brasil. Vamos, vamos. E a bola. De tempo ali do Cachopa com o Flávio. Gualberto. Vacari no saque. 2 a 7 a 0. Japão na frente. Primeiro de dois amistosos entre Brasil e Japão. E voltam a se enfrentar no domingo. Com transmissão aqui também do Sport TV 2. Yamamoto. Nishida vem pro ataque. Nishida. Mexe no placar. O ginásio do Sesi em Taguatinga. Olha o Yamamoto se virando muito bem o líder do japonês. Estava ligado na cobertura, né? Fez certinho o Han também. Jogou no bloqueio. Depois o Nishida virando mais uma bola. Nishida. Tem cada um ali do Nishida. E é ponto do time japonês. Foi no teto, né? É, teto um pouco baixo. Se não é lembrar, a gente até estranha, né? A gente se acostumou a ver a seleção masculina jogando sempre em ginásios grandes, ginásios lotados. A gente estranha um pouquinho. Jogar no ginásio menor. E não estar lotado. E não estar lotado, né? Se bem que o torcedor em Brasília, né? Vai ter oportunidade aí de acompanhar o Brasil. Tem outro amistoso no domingo. Depois mais quatro jogos pela Liga das Nações. A gente espera, né? Que o pessoal esteja pronto pra prestigiar e lotar o ginásio Nilson Neff. Guardando energias, né? Pra Liga das Nações, de repente. Tomara. Alain. Vem pra mais um ataque, o oposto brasileiro. Sekita. Nishida. Mesmo distante na rede, ele atacou firme. Caixou pra Alain. Não passou a bola do Alain. Sétimo ponto japonês. Quatro coques. Tá sinalizando ali o árbitro. Oi, André. Sobre a questão dos ginásios, esse aqui tem capacidade pra mais ou menos 1.200 pessoas. E não venderam todas as entradas. Por uma questão de segurança, venderam mais ou menos 800 ingressos. Lá no Nilson Nelson, a festa deve ser maior. A capacidade é pra 10.500 pessoas. E capacidade máxima, né? Vamos ter capacidade máxima, né? Nos jogos da Liga das Nações. Sekita. Ishikawa. Ishikawa. Abre três pontos agora o Japão. É um momento delicado pra seleção, mas é um momento de crescimento. É um momento de amadurecimento desses jogadores. Estão tomando pressão no saque. Coisa que eu pensava um tempo atrás, né? O Japão dando pressão no saque pra cima do Brasil. Mas é, eles se adaptaram ao vôleibol moderno. Han. Esplodiu ali pra cima do Vacari. Rodriguinho pro Alain. Encarou o bloqueio. Não passou. Ficou ruim pro Alain. O levantamento não foi dos melhores? Farol, né? O que é que tá fazendo agora? Oi, André. Renan tá colocando o Adriano. Camisa 6 no lugar do Vacari agora. Voltando pro jogo, o Adriano. Recebe ali um carinho, uma força do Rodriguinho. De volta o Adriano. Abrezando, né? Dando chance. A gente começou com o Rodriguinho e Adriano. Depois... Não. Começamos com o Vacari e Adriano. Depois entrou o Rodriguinho jogando com o Vacari. O Japão errou o saque agora. E o Adriano voltando pra fazer essa dupla com o Rodriguinho. Interessante pro Renan. Testando as duplas. Testando as duplas de ponteiro, né? Precisa ter um entrosamento muito grande entre os jogadores dessa posição. Principalmente no passe. 9 a 6. Japão na frente. Cachopa. Sekita. Que bola de meio do Sekita. Pro Yamaush. O gigante japonês aí, ó. Rola pro chão. Pra fazer buraco ali na quadra brasileira. 10 a 6. 4 de vantagem agora pro time japonês. Amistoso Internacional, você tá curtindo aqui no Sport TV 2 Brasil e Japão. É preparação pra Liga das Nações. Não volta a bola. Ponto brasileiro. Já falei da primeira semana que o Brasil encara Austrália, Eslovênia, Estados Unidos e China. Na segunda semana, na Bulgária, Colônia, Sérvia, Irã e Bulgária. Os adversários do Brasil. Exato essa segunda semana, hein? E na terceira, em Osaka, no Japão, Alemanha, Canadá, França e Japão. Onde reencontraremos o Japão. Sekita. Trabalhou pelo meio ali com o Kentaro. Foi a defesa brasileira. Cachopa. Adriano. Ela toca no bloqueio. É ponto do Brasil. Diminui pra dois a vantagem japonesa. Tá aí. O Brasil precisa fazer funcionar justamente isso. Bloqueio, defesa, contra-ataque. Primeiro ponto de contra-ataque do Brasil no terceiro set. Tá no jogo também o Aracaju, hein? Voltou agora. Entra mais uma vez aí o Aracaju. Sekita. Bloqueio brasileiro. Sekita de novo. Buscou de novo a jogada com o Ishikawa. Mais uma chance. Agora vem no meio a jogada japonesa. Nishida. A disputa na rede. Ponto do Brasil. Depois de três chances ali, a bola voltou três vezes pra quadra japonesa. Na disputa na rede. O Brasil levou a melhor. Nessa fase de treinamento. Nessa fase de preparação. Coisa melhor, né? Do que jogar contra o Japão. Que tem cobertura. Tem defesa. Que a bola tem que voltar três, quatro vezes. Até fazer o ponto. Grande jogo de preparação aí que o Brasil tá encarando contra o Japão. Rodriguinho. Bola fica na rede. 11 e 9, Japão. Roda o Japão. Sekita. Aí o saque japonês. Saque cruzado. Cachopa tentou a jogada pelo meio com o Maracajú. Rodriguinho, Adriano por cima do bloqueio. Cobertura do Sekita. Bola no chão é ponto do Brasil. O Yamamoto. A árbitro falando de uma invasão por baixo. Acho que aconteceu, mas a gente vai ter o replay pra poder conferir. Já que não existe desafio. Confirmou ali o Marlon Barreto. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não deu pra ver, né? Agora vamos ver. Agora vamos ver. Invadiu, invadiu sim. Precisa a árbitra brasileira. Cintia Cavalcante. Aracajú no saque. Tancada pra cima do Yamamoto. Handpipe. Vai pontuar aí a seleção japonesa. O Japão também vai jogar a primeira semana em Brasília, mas não tá no grupo do Brasil. O Japão vai enfrentar a Holanda, dia 8. O dia 9, a China. Depois os Estados Unidos. E encerra com o Irã. Vamos ouvir o Renan D'Auzotto. Quando os caras quebram lá, eles conservam muito bem a bola alta em cima da rede. O que que eles estão fazendo? Eles têm um recurso muito bom de socar. Não faz a primeira força. Lá espera, ele vem, depois joga lá de volta. A gente tá fazendo a primeira força. E ele leva pra gente pra trás depois. Todas as bolas que foram disputadas, eles venceram. Então vamos esperar. A bola vem desse lado, traz a bola e depois joga a bola do lado. Beleza? Neio ainda é um bom negócio. Nunca doido. Muito interessante, rapaz, isso aí que o Renan falou. Porque o Renan, ele foi um gênio pro jogador, né? Ele fazia muito isso. Ele explorava o boqueio. Ele sabe que numa disputa de bola, você não pode fazer a primeira força. Porque a gente tinha comentado aqui anteriormente, que ele tá falando pros jogadores. Ele tem que esperar atrás da bola e no último momento empurra. Porque ele reparou que todas as bolas disputadas, os japoneses estão levando vantagem. Apenca ali com as orientações, com os ajustes, o técnico da seleção, Renan D'Auzotto. Cachopa, Alan, pancada do Alan, ela volta. Mike, de manchete, na mão do Cachopa. Alan de novo, pra explorar o golpeio japonês. Vai encostar no placar, diminuir a vantagem japonesa. Agora um ponto, apenas a vantagem do Japão. Alan dando ótimos sinais, hein? Como é bom, sabe aquele substituto natural do Wallace. E como é importante a gente ter um oposto decisivo na seleção brasileira. Olhando a tranquilidade do Lucão ali atrás, ó. Do Alan, um pulão assistindo ao jogo do Lucão. Central brasileiro. Sekita, com Nishida. Ficou no bloqueio. Aí de novo. E muito legal, né, que o Alan tá de volta, o vôleibol brasileiro. Acertou com o Blumenau, pra Superliga. Vamos lá, Alan. Ficou na rede agora o saque do oposto brasileiro. Tem um irmão, né, o Darlan, como você já citou. Tá também vivendo um grande momento. É jovem, muito jovem. Muito fenômeno. São dois fenômenos. Inconserante. Deus jogadores na mesma posição na seleção brasileira. Família deve estar feliz, hein? Não pegou, não. Tacou pra fora o Adriano. Não pegou, né? 14 e 12. Pro Japão. Não pegou, né? O Brasil vai começar a sua caminhada na Liga das Nações na próxima semana. Em busca do bicampeonato da Liga. É ponto brasileiro, agora sim. Adriano. Erra uma, acerta a outra. Vai ganhando confiança, vai ganhando espaço. Vai botando no chão. Vai virando as bolas. O saque agora o Adriano. 20 anos de idade só, hein? Que estrada que tem o Adriano ainda nessa seleção. Mais jovem desse grupo convocado, grupo inscrito pelo Renan Dalzoto para a Liga das Nações. Surgiu, impressionando todo mundo pelo Itapetininga, né? Aquela iluminação. O Itapetininga, que era oitavo lugar, né? Conseguiu eliminar o Cruzeiro, primeiro lugar na Superliga. Que mais um pouco. Que pena, hein? A bola tocou na rede ali e desmanchou a recepção brasileira. É muito importante os jogadores que estão próximos à rede, no caso o Flávio e o Cachopa, estarem atentos a essa bola. O pessoal da recepção ali atrás não tem tempo para chegar, não. Nós não estamos conseguindo achar os caras nem na ponta, nem no um contra um no meio. E eles estão fazendo muita pipe. Vamos priorizar o seguinte, primeira bola, vamos acompanhar, ficar na espera. Vamos priorizar pipe e ponta. Pipe e ponta. Na primeira bola, a minha defesa voltou a primeira bola, tá? Mas vamos bombar o Salaque, tentar quebrar um pouquinho. Vamos esperar. Pipe tem que ter um triplo, galera, tá? Jogar na espera, vai chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, caralho. Importante isso que ele falou, né? Ele está querendo mudar um pouquinho a estratégia de bloqueio. A pipe, a bola de fundo do meio do Japão, praticamente 100% de aproveitamento. E muito rápida. Ele não quer os centrais, saltando com os centrais brasileiros, saltando com os centrais japoneses. Ele quer sempre jogar na espera, com os jogadores das extremidades um pouquinho mais fechados. Para poder incomodar um pouco mais essa pipe japonesa. Nishida. Aí vem o saque para fora, forçou mais um. Saque para fora do Nishida, ponto do Brasil. 14 Brasil, 16 Japão. Tem dois sets a zero o Japão. Só muito nas minhas anotações aqui, se eu não deixei passar nenhum saque. Primeiro vai ver o saque do Japão no set. Impressionante. Flávio. Han. Sequita voltou para o Han. Jogou para fora. Está pedindo um toque ali, um desvio. Aracajú. Aracajú está dizendo que não. Cachopa disse que tocou para o árbitro. O árbitro marcou ponto para o Japão. Legal de novo, né? Parabéns para o Cachopa. É isso mesmo. O espírito de homestoso. É esse. A maradagem. E o resultado hoje é o que menos vale. O importante é o treinamento. É o jogar contra o Japão. Parabéns ao Cachopa mais uma vez. O treinamento está excelente, viu? Não pode estar com grande desempenho do Brasil, mas está sendo testado. Testado ao limite pela seleção japonesa. O técnico francês, o técnico do Japão, Philippe Bland. Fernando Cachopa. Saque para fora. O Brasil está dizendo ali quem foi dentro. Seria legal, né? Se ele fosse premiado agora. Depois desse fair play de acusar. Seria legal que ele fosse premiado com o saque dentro. Vamos ver. Muito no limite, mas acho que foi fora. Também fiquei com essa impressão. Olha! É difícil mesmo, né? Rodriguinho. Cachopa para Rodriguinho de novo. Defesa do Rã. Nishida. Volta a bola aqui. Rodriguinho passa para a quadra japonesa. Sekita, mais uma chance. Ishikawa. E Ishikawa. Décimo nono ponto japonês na reta final do terceiro set. Pode ser o último set. Abre quatro pontos de vantagem a seleção japonesa. Velocidade dessa bola, hein, bro? Bala na ponta essa e com muita precisão. Yamauchi. Ih, se complicou ali a recepção. Rodriguinho, Mike. Rã faz a defesa lá no fundo da quadra. E no bloqueio com a bola indo para fora. Ishikawa. Vigésimo ponto do Japão. Você vê de novo aí, ó. Vem para cima do Rodriguinho. Ishikawa. Nishida. Kentaro. Sekita. Os caras estão jogando muito essa noite. Rodriguinho. Vem para o ataque. Explorando o bloqueio. É ponto do Brasil. Roda o Brasil. 16 Brasil. 20 Japão. É um time organizado. É um time entrosado, esse time do Japão. É a continuidade de um trabalho. Né, Rembrandt? O Felipe Blenck já estava na comissão técnica no ciclo olímpico passado. Agora se mantém como técnico. Mas eu tenho, acredito, no Brasil ainda. Rã. Na mão do Sekita. Vem para ele. Vem aqui na pipe de novo. Yamamoto. Na mão do Sekita. Jogada de meio. Kentaro. Mais, mais um. 21, 16. O Renan já falava. No ano passado, inclusive. Olha esse Japão, inclusive, na Olimpíada. Um time muito perigoso. O Brasil não deu chance na quarta de final. Jogou muito bem. Usou a tradição, a camisa moral. É um time bem interessante. A choupa. Jogada pelo meio com o Aracaju. Bota no chão. Roda o Brasil. Não se entrega o Brasil. Reta final de terceiro set. Tem quatro pontos de vantagem o Japão. Que já tem dois a zero no placar. Dois setes a zero. A seleção japonesa. Precisa do saque o Brasil. Não há outra possibilidade nessa circunstância do jogo. Aracaju. Para forçar o saque. Em cima do Yamamoto. Sekita. Outra jogada a fundo do meio com o Rã. Rodriguinho. Alain. Passou de toque. Sekita. Já se posiciona. Nishida. Pegamos o Nishida ali no bloqueio. Adriano. Cachopa. A chance do Brasil diminuir. Bomba para cima do Sekita. É. Abre aquele sorrisão ali. Aumenta essa animação. Essa motivação aí para tentar superar os japoneses neste terceiro set. É difícil? É difícil? Muito. Mas estamos no jogo, Nauberto. Tem jogo. O Felipe Leira tem dois tempos. Não sei se ele vai parar agora. Se vai aguardar. Vai aguardar um pouquinho mais. Vamos lá. Aracaju. Passou. 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 Passou para o Brasil. Teve a chance ali o Flávio. O Sekita. Aí não aproveitar a oportunidade não dá, né? Ishikawa botou no chão. Não bola de cheque não. Bola de cheque tem que botar no chão. É obrigação. E aí se você não faz, você leva, né? É, você falou, né? É igual futebol. Não faz, não faz, não faz, leva, né? Conseguiu respirar agora a seleção japonesa. O Brasil estava dando uma pressão no saque. Desperdiçou a bola de cheque. Abrindo de novo quatro pontos. Ishikawa no saque. 22 a 18. Saque para fora do Ishikawa. Lembra, mesmo sendo um jogo amistoso, eu não me lembro da última vez em que a seleção japonesa venceu o Brasil. Mas faz muito, muito, muito tempo. Vamos ver se eles vão dar aquela tremidinha agora, né? Não ficam ansiosos diante de um resultado iminente. Bancada Yamamoto de saque! Alan, é isso. Chama os caras, é isso. Vamos lá. Vamos para cima. O bom Yamamoto não conseguiu ali a recepção. O que ele imaginava. Em pedido de tempo ali, faz uma oportunidade para a gente ouvir o Fernando Auzoto. Beleza? Então, passe o nosso seis aqui, ó. O nosso seis dobra para cima dele. Tá? O da sopa aqui, central, o nosso seis. Vamos poluir, vai estar sozinho, Mike. Você e o cara da quatro. Ok. Tá bom? Tá. Você e o cara da quatro. Tô saindo. Tá? Tô te protegendo aqui. Tô te protegendo pra baixo. Tô te protegendo pra baixo. Na sequência, Estados Unidos. E pra fechar a primeira semana, a China. Alan, 20 a 22. Em cima do Yamamoto. Sekita. Outra jogada, fundo meio, pra fora. Tá pedindo bola dentro ali o Ishikawa. O árbitro confirma a bola fora. 21, 22. Ele tinha feito o alerta. Tinha jogo. O Brasil tava no jogo. Bom saque do Alan, hein? Agora essa bola que saiu por muito pouco do Ishikawa. O Brasil tá no jogo. Alan. Boa passagem dele no saque. Precisava do saque. Já tinha dado esse toque aqui o Nauber. Pra cima do Yamamoto de novo. Sekita. Ran. Ele é muito bom. Triplo bloqueio brasileiro. E ele carou e botou no chão. Reveja. Triplo mais ou menos, né? Porque o Adriano não tinha chegado. É. Um jogo. Um triplo. Um duplo quebrado, né? É. Um duplo quebrado. Mais uma vez o canhotinho aí pra dar essa cara. Pancada pra cima do Adriano. Vibra. Vibra muito. Miwara. Miaura. 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 Me ajude, Miaura. Ô, Renan. Ô, Rembrandt. Desculpa. O Renan tá lá. O Renan tá lá em Brasília. Tá tudo bem. Ô, Rembrandt. Eu admiro muito esses jogadores que entram do banco gelados e sacam dessa maneira. É impressionante. Olha ele aí de novo. Canhotinho. Miaura. Agora ele ajudou. Jogou pra fora. As tarefas mais difíceis do vôleibol. Porque você entra em outra temperatura. Você entra em outra temperatura. E aí tem que fazer um saque como esse. Confesso que quando jogava era difícil quando eu era solicitado pra fazer isso. Mas eu admiro muito porque tem alguns jogadores que como se estivessem em campo. O Brasil faz aí as alterações. Match point pro Japão. Diga lá, André. Entrando Franco e Matheus Brasília. E saíram Cachopa e Alain. Mexida do Renan D'Auzotto. Match point pra seleção japonesa. 22 pro Brasil. 24 pro Japão. Tem 2 a 0 o Japão. Adriano no saque. Na mão do Sekita. Vem pra definir o jogo. E a Mauchi. 25 a 22. E o Japão comemora. Faz 3 a 0. Nesse primeiro amistoso. Contra o Brasil. Primeiro de dois amistosos. Vitória do Japão. Grande jogo da seleção japonesa. Um grande teste para o Brasil. Nesse primeiro amistoso na UR. É. A gente sabia que ia ser difícil. Nunca imaginamos que fosse fácil. Acho que é um grande teste. Grandes jogos para a seleção brasileira. Lógico que fica a decepção. Tomar um 3 a 0 do Japão dessa maneira. Nunca é fácil. Uma camisa tão pesada como é da seleção brasileira. Como eu falei anteriormente. Não me lembro da última vez que o Japão venceu o Brasil. Mas acho que a gente tem que... Houve coisas interessantes na seleção brasileira. Uma delas o Alain. Que voltou e voltou muito bem na partida de hoje. André Barroso. Para repercutir esse resultado no ginásio do César Itaguatinga. André. Isso aí, Rembrandt. Com o Alain que entrou muito bem no jogo. Como o Nauber falou. O Brasil não conseguiu vencer hoje. 3 a 0 para o Japão. Mas qual é a lição que fica hoje? Alain, muita gente chegando à seleção. Nomes como Bruninho, como o Carelli ali de fora. Qual a sua avaliação desse jogo aí? Valeu esse amistoso? Não, valeu muito. A amistosa é sempre boa. Mas quando a gente perde é bom para a gente enxergar o que a gente está errando. Eu acho que o time entrou um pouquinho nervoso. Muita gente nova, como você falou. Então o pessoal estava um pouquinho nervoso. Mas acho que o Japão também jogou muito bem. Sacou muito bem. Bloqueou, defendeu. Que é a característica deles. Então acho que está de parabéns para o primeiro jogo. Não é o resultado que a gente queria. Mas isso é bom para a gente ver o que a gente pode melhorar. O que a gente pode mudar. O que a gente pode fazer. Porque a VNL já está aí na porta. E domingo tem o Japão de novo, né? Você acha que provavelmente a gente vai ver outro Brasil aí em quadro? É, então eu não sei. Tem que ver com o Renan. Ele que sabe aí do time. Hoje ele entrou com o time mais misto. Mas eu acredito sim que no próximo amistoso a gente vai entrar com o time um pouco mais completo. E botar os caras também para rodar. Porque todo mundo aqui é importante. Todo mundo precisa rodar. Talvez um time mais misturado do que hoje, né? De jovens e mais veteranos, digamos assim. Isso, isso. Acho que o Lucão deve voltar. O Luccarelli, o Bruninho. O Bruninho teve um probleminha na mão. Que o dedo dele saiu. A gente tem que colocar no lugar. Ainda está meio difícil para ele. Mas aí vamos ver. Acho que conforme for o tempo, o Renan aí solta para vocês o que vai rolar. Para você voltar de lesão e voltar nesse nível de hoje está legal, não está? Eu estou muito feliz com a minha volta. A cirurgia tem seis meses. Eu fiquei esses seis meses cuidando. Planejando para voltar para a seleção. Eu acho que eu voltei muito bem. Que ainda tenho muito o que melhorar. Mas estou no caminho certo. Está aí o Alan Rebrão. Vou aproveitar aqui só para fazer uma pergunta para o Lucão. Que está aqui do lado também. O que você achou do jogo? Como é que foi ficar lá do lado de fora vendo a garotada jogar hoje, Lucão? Acho que é uma experiência boa para a galera que está chegando agora. Já pegar um jogo. Fazia tempo que a gente não jogava. Eu já estou dois meses aí sem jogar com vontade de estar na quadra de novo. Mas domingo a gente está de volta. Eu acho que é uma experiência boa. A gente cometeu muitos erros. O que é normal no início da temporada. Principalmente na parte de contra-ataque, de organização. Não conseguiu efetivar quando teve a chance às vezes de empatar. Ou conseguir abrir dois, três pontos. E a gente sabe que o time do Japão, quando eles jogam um pouquinho mais na frente, eles vêm forçando o saque. Vêm colocando dificuldade nisso. Começam a fazer umas defesas espíritas que nem eles sempre fazem. E é isso. Com o Japão você tem que ter uma rotação de bola muito efetiva o tempo inteiro. Porque senão eles complicam o jogo e foi mais ou menos o que aconteceu. Está certo. O Lucão que está de casa nova vai jogar no Cruzeiro agora, né Lucão? É, casa nova. Vou para o time do Cruzeiro. Satisfação demais. Um time vencedor. Um time que é um projeto aí que vem anos e anos como um dos melhores do Brasil. E poder estar representando eles vai ser um orgulho para mim. Está certo. Obrigado, Lucão. Lucão que deve estar em quadra no domingo, Rambran. No outro amistoso entre Brasil e Japão. Valeu, André Barroso. Domingo, 10 da manhã, você vai acompanhar aqui no Sport TV 2. Esse amistoso, esse segundo e último amistoso entre Brasil e Japão. Lucão está doido para voltar à quadra. Dois meses que não joga. Deve estar em quadra no próximo domingo. O Luccarelli, o Leal e o Bruninho, de repente, né? Melhora da luxação que ele sofreu no dedo e também pode, de repente, participar do amistoso. Do próximo domingo. Do próximo domingo.